Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Perfumando. O vídeo de hoje, tenho certeza que é um vídeo que vocês amam assistir aqui no canal. Se trata de novidades na coleção de O Boticário, lançamentos e também vou fazer primeiras impressões de alguns lançamentos que chegou por aqui da linha Make B. Então, mas antes de dar início, peço a você que está visitando o canal pela primeira vez, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações, deixe seu like, seus comentários, pois tudo isso é muito importante para ajudar no crescimento do canal. Primeiro que eu vou mostrar para vocês é o hidratante Lili acetinado em versão refil. O Boticário está com este lançamento, então todos os hidratantes acetinados da linha Lili agora também tem a versão refil. Esse aqui é o do Lili tradicional, vou mostrar para vocês. É uma embalagem igual aos demais refis existentes, tanto da linha de O Boticário, de outras marcas, tá? Então, se você não pode investir nos hidratantes na versão, na embalagem, né? No frasco de vidro, tem essa opção aqui em refil que com certeza é muito útil, muito usável. E com certeza o Boticário arrasou, né? Agora, vocês não precisam descartar os seus frascos, podem guardar e ir fazendo a reposição dos hidratantes através do refil. No produtinho, gente, o meu já está acabando e quem acompanha o meu canal aqui sabe que é um dos meus hidratantes preferidos, que é o hidratante de leite. Esse daqui é do pote redondo, ó. Eu gosto bastante dessa versão porque, para mim, eu sinto mais semelhança com o Splash. Esse daqui, para mim, eu acho que se parece mais com o Splash, com o cheirinho do Splash, do que o outro hidratante, tá? Aquele que tem o desenho da vaquinha, que tem a embalagem de bisnaga, tem o hidratante maior de 400ml. Ele não é um hidratante ruim, ele é maravilhoso, sim. Mas, para mim, ele não tem o mesmo cheiro do Splash, mas já esse aqui de pote redondo, com certeza o cheiro é idêntico ao Splash. Aquele cheirinho delicioso, tá? Leve toque da cremosidade do leite com um toque de iogurte de morango. Então, esse daqui é o meu backup. O meu já está acabando, falta pouquíssimo para acabar. E esse aqui já, o backup, que assim que o outro acabar, eu já começo a usar esse, tá? Vamos para o tão esperado lançamento. Eu já tirei o celofane para ficar mais prático, para mostrar para vocês. Começando pelo Make B Gold. Gold, que é esta caixinha aqui. É uma caixinha simples. Os inscritos, né, as informações do nome do perfume, da marca, tudo na caixinha, tá bom? Ó. Vou mostrar o frasco para vocês. O líquido é um amarelinho, frasco quadrado, a tampa, gente, a tampa é toda trabalhada, a tampa, ó, é toda trabalhada em metal, tá? Metal, acrílico, tá? Então, vamos ao que interessa. Vamos conhecer a fragrância. Eu estou muito curiosa para conhecer. Então, eu vou borrifar e vou falar para vocês o que eu achei, assim, de primeiras impressões. E aí, depois eu vou testar e vou, com certeza, gravar a resenha para vocês. Então, aqui, vou borrifar. Gente, o borrifador é bem generoso, a chuva, assim, que espalha bem. O borrifador é super generoso, tá? É um floralzinho. Sinto, assim, uma pegada de floral branco. Eu não vi as notas, gente, não conferi nada ainda de notas, nada desse perfume. Estou sentindo agora com vocês. Na verdade, já era para ter chego aqui, mas atrasou a entrega do boticário. Então, isso porque eu liguei na central, cobrando a atendente, né, perguntando onde que estava o meu pedido. E aí, chegou. Porque se eu não tivesse ligado, né, imagina. Aí, vai se saber que dia que eu ia entregar isso aqui. Gente, ele é um perfume, eu não vi, assim, por se tratar de primeiras impressões. Ele, sim, é um floralzinho, um perfume dia a dia, suavezinho, não é marcante. Mas, de primeiras impressões, se trata de algo, assim, não é inovador, não é diferente. Eu acho que é mais do mesmo. Agora, a princípio, para falar para vocês se lembra algum perfume, se parece com alguma coisa aí. Por enquanto, eu não posso falar, porque, né, é primeiras impressões. Então, eu vou testar esse perfume e depois vou falar para vocês, né, com mais detalhes. Esse é o Make B Rosé na caixinha, tá? Ó, também com os inscritos, as informações do perfume. São caixinhas comuns, simples, nada de diferente, tá? Ó, o frasco do Make B Rosé é igual ao Make B Gold. A diferença é que ele é um... O líquido é um rosé, um rosé bem suave, bem fraquinho, tá? A tampa é a mesma coisa, porém, aqui ela é trabalhada em detalhes rosé, é... A mesma coisa, só muda as coisas. Make B Rosé. Ai, gente... Gente, o que é isso? Ai, esse eu gostei muito mais. Me agradou muito mais esse Make B Rosé. O cheirinho docinho, um leve toque adocicadinho, tá? O Make B Rosé. Tenho um toquezinho adocicadinho, consigo sentir um leve toquezinho da... Da maçã caramelizada, assim, mas é bem suave, tá? Não fiquem preocupadas porque não é algo doce que causa desconforto. Lembrando que isso é primeiras impressões. Mas esse aqui me agradou muito mais. Ai, que delícia. Amei esse. Esse daqui é mais forte, tá? Eu senti que ele é mais marcante do que o Make B Gold. Eu percebi que o Make B Rosé parece que é uma proposta mais noturna, mais invernal, né? Mais pra climas mais frios. Enquanto o outro, eu achei que ele é mais suave. O outro está aqui ainda no meu pulso? Ó, o outro já tá bem suavezinho, tá? Mas também tá gostoso. Não tá ruim, não. Mas posso falar pra vocês que de primeiras impressões, o Make B Rosé me agradou muito mais. Então, formiguinhas, vocês que gostam de perfumes doces, a dica é... Vai de Make B Rosé. Ai, gente, que delícia. Agora tá vindo o cheirinho da maçã. Ai, que delícia. Que delícia, que delícia. Ai, eu amei esse aqui. Amei o Make B Rosé. Ai, que bom. Que delícia, que tudo esse perfume. Muito, muito bom. Delicioso. Hoje eu já passei perfume, senão eu iria testar eles, já começando por esse, gente. Eu tô encantada com o Make B Rosé. Uma delicinha. Ai, é muito bom. Lamento não ter comprado os hidratantes. Eu só comprei os perfumes dessa vez, gente, porque todos os lançamentos vêm acompanhados de hidratante. Então, eu estou com muitos hidratantes. Assim, então, eu achei melhor investir nos perfumes. E, com certeza, o que eu gostar mais pode até ser que eu invista no hidratante, sim. Com certeza, eu acho que até agora, por primeiras impressões, eu gostei mais do Make B Rosé. Então, se fosse pra investir no hidratante, seria ele, o do Make B Rosé. Delicioso, delicioso. Ele tá aqui bem presente ainda. Bem fortinho. Ai, o cheiro da maçã. Que delícia. Mas, ai, gente. Muito gostoso. Muito, muito, muito bom. Ele vai ser o primeiro que eu vou testar, com certeza. Gente, não vou mais prolongar o vídeo. Já falei demais por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa pra mim nos comentários. comentário, quem já está testando essa linha, o que é a experiência de vocês. E se vocês gostaram da novidade aí do refil, né? Dos hidratantes Lily, agora vim na versão refil. Que eu amo saber a opinião de vocês. É muito importante aqui pro canal. Espero que vocês tenham gostado dos produtinhos. Aguardem que eu vou testá-los. E assim que eu já estiver, assim que possível, vou gravar a resenha deles pra vocês, tá? Provavelmente, eu vou fazer uma resenha só com os dois perfumes. Eu acho até prático pra quem vai assistir, tá? Então, aguardem aí que eu vou testar eles e gravo um único vídeo falando sobre eles. Fiquem todos com Deus e até o próximo.